Eu gostaria de falar da 1%. Foi minha mentira. Sim, eles são muito experientes. Profissionais do mais alto gabarito, respeitosos, acima de tudo seres humanos. As cabeças só tem a moda. Muito gratificante. Excelente tratamento, cordialidade, amabilidade e tranquilidade para todos nós. Trazem muita confiança, fez enxergar as oportunidades. Muito especial mesmo. E eu recomendo a 1% para 100% das pessoas que eu conheço.